Eu quero convidar você para refletir comigo o texto que está no livro do profeta Obadias, capítulo 1, versículo 3. Obadias 1, 3, a palavra de Deus diz, O seu orgulho o enganou, você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim, ninguém é capaz de me derrubar daqui. O verso 4 diz, Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Sabe, Deus deu ao profeta Obadias uma tarefa muito delicada e complicada. Ele devia confrontar duas facções de uma família que estavam travando uma disputa, uma verdadeira guerra. Os judeus de Judá, ou seja, descendentes de Jacó, e os Edomitas, descendentes de Esaú. Sim, Jacó e Esaú eram irmãos de sangue, mas não nutriam qualquer sentimento de amor e carinho mútuos. Quando a capital de Judá, Jerusalém, foi atacada, os Edomitas uniram-se ao inimigo. Como consequência dessa atitude, Deus enviou Obadias para profetizar a destruição daquela nação, porque eles haviam rejeitado seus irmãos, os descendentes de Jacó, num momento de crise. É possível traçar aí a animosidade que existia entre esses dois irmãos, Jacó e Esaú, através dos séculos, e que se iniciou quando ambos ainda estavam no ventre da sua mãe, como registra o texto que está em Gênesis, capítulo 25, versos 20 ao 23. Edom começou a sua cruzada contra Judá na época em que Josafá era rei em Jerusalém, como está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você pode conferir também segundo Crônicas 28, 17. Sabe, essa guerra durou centenas de anos, pois os Edomitas foram destruídos em 70 d.C., conforme nos conta a história. Foi então que a profecia dada por Deus a Obadias se cumpriu. Sabe, os Edomitas se orgulhavam de sua força. Por isso, podemos definir o orgulho como a raiz do problema que levou os Edomitas à destruição. O apóstolo Pedro a divertiu, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 5, diz assim, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Sabe, esse versículo explica por que os Edomitas foram aniquilados. Você já procurou transmitir à sua família que quanto mais cedo aprendermos a ser humildes, mais humilhações evitaremos no futuro? Sabe, a lição que o Senhor ensinou por meio do profeta Obadias, não somente ao povo de Edom, mas a todos nós, resume-se em procurarmos sermos servos humildes e sempre dispostos a ajudar um familiar que passa por uma crise e, principalmente, quando ele é atacado pelo inimigo. Que essa palavra possa frutificar aí, no seu e aqui, no meu coração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Deus, pelo privilégio e pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de orar ao Senhor e ter a certeza em nosso coração que somos ouvidos por Ti. Deus, nós queremos declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, bendito e único, Pai. Queremos declarar que não há outro Deus além de Ti. Queremos declarar, Pai, que todas as coisas, Pai, e tudo é por Ti, para Ti e em Ti. Deus, nós queremos declarar que nós Te amamos e que somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, que esta palavra possa frutificar no nosso coração. Essa é a minha oração, Pai. Que esta palavra possa realmente nos ensinar de uma maneira profunda, Pai. Que não sejamos orgulhosos. Pelo contrário, que possamos nutrir no nosso coração, Pai, um espírito humilde, assim como o do Senhor Jesus, entendendo, Pai, que quanto mais cedo formos humildes, maior será o número de humilhações que serão evitadas ao longo da nossa vida. Deus, ensina-nos, Pai, através dos exemplos de Jesus, a sermos homens e mulheres humildes e mansos, Pai, em nome de Jesus. Deus, e acima de tudo, que possamos entender com este texto, Pai, com esta passagem bíblica, de que devemos, Pai, ser sempre dispostos a ajudar um familiar, e principalmente, Pai, quando ele é atacado pelos inimigos. Deus, que nós possamos estar cada dia mais próximos do Senhor, Pai, e unidos como família do Senhor nessa terra. Esse é o desejo do meu coração. Eu oro, Pai, pedindo também saúde, graça e alegria, Pai, ao coração de todos os profissionais da área da saúde, do nosso país, do nosso planeta, Pai, que diante desta pandemia eles têm se mostrado, Pai, guerreiros, valentes e corajosos. Aumenta mesmo, Pai, essa coragem e essa ousadia. Dá a cada um deles, Pai, a sabedoria do alto. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe. Ative também o sininho para receber as notificações. Ative também o sininho para receber as notificações.